E aí galera, salve, salve, Eduardo Juliato aqui E olha só, quem tá me acompanhando nos últimos dias aí em tempo real A gente tá em janeiro agora, dia 16, amanhã é meu aniversário inclusive Eu tenho falado muito sobre criação de história Eu tô, neste momento aqui, trabalhando nessa série gratuita aqui Eu vou deixar o link aqui abaixo, a gente já tá na lição 3 São as quatro fases do storytelling na música eletrônica Eu quero que você se concentre nessa imagem aqui Porque essa imagem aqui, ela é muito importante Essa imagem aqui, ela vale mais do que mil palavras E o que ela quer dizer? Antes de falar da imagem, deixa eu só falar uma coisa A criação de história numa música, ela se dá através de dois fatores macro, eu diria Que são a energia e a tensão A energia a gente chama de hype Um conceito que eu quase nunca ouvi ninguém falando sobre isso Só num livro de songwriting que eu já vi E eles chamam de hype, eu decidi adotar essa mesma nomenclatura Então a gente tem os níveis de hype em cada momento da música Então você tem a sua música Você tem, deixa eu ver se tem aqui na, por exemplo, aqui Eu tenho uma música com vários pedaços, várias seções aqui Então eu tenho o verso, tenho o drop, tenho, nesse caso aqui, ponte Outro verso, drop, transição e tal Cada música tem as suas seções, né? Na música eletrônica, a gente Isso aqui é uma estrutura de música mais pop, na verdade Na música eletrônica a gente não segue tanto essa forma Mas a gente tem as sessõezinhas lá Aqui tem um pouco também Intro, verso, break, build up E aí o que acontece? Cada uma dessas seções a gente tem um nível de energia A gente tem um hype Agora, você já sabe então que você tem o seu hype em determinadas seções Imagina que na sua introdução você tem um hype de 0 a 10 Um hype de 3 Aí no primeiro verso você tem um hype de 5 Aí no segundo verso você tem um hype de 6 No break o hype cai para 2 Depois a gente tem o clímax, aquele dropzão final, o hype 9 E aí depois na outra o hype cai para 5 Então a gente tem essa variação dos níveis de energia na nossa música Assim como tem a variação dos níveis de tensão Que muitas vezes é inversamente proporcional ao nível de energia Mas o que eu quero que fique claro para você é o seguinte Quando você tem frequências graves Somente frequências graves Você tem um hype baixo Quando você tem somente frequências altas Você tem um hype um pouco até mais alto Do que somente os graves Isso aqui é uma percepção das pessoas E se você tiver somente médios É mais alto do que high e do que low Louco, né? Eu sempre imaginei que o low fosse a coisa mais cheia de energia de uma música E aí você tem mid e high juntos É mais forte do que só o mid E o low e o mid junto é mais forte do que o mid e high O low e o high mais forte que low e mid E o hype máximo é low, mid e high O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que a textura da sua música Ou seja, quão preenchido está o seu espectro Está relacionado diretamente ao nível de hype Ou nível de energia E em termos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer que no clímax da sua música Você está construindo a sua história Você pode começar só com low Depois você pode colocar low e mid Depois você pode colocar, sei lá Tira o mid e põe só o high E depois Low, mid e high No clímax, por exemplo Então, vamos ver na prática isso Eu estou construindo uma música aqui O que eu faço? Primeira coisa Eu construo um loop Um loop bem completo Tipo esse loop aqui Um loop desse tamanho aqui Tem a minha track referência aqui Maravilha Vamos ouvir então esse loop Beleza O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse loop Eu vou transformar em um arranjo E aí eu vou escolher aqui Eu tenho uma seção Aí aqui eu tenho outra seção Aqui eu tenho outra seção Que é o break Depois aqui Eu tenho um drop Um verso Depois aqui eu tenho outro break E aqui ó E aqui ó Aqui eu tenho o clímax Da minha música Depois aqui eu tenho Um outro breakzinho E aqui eu tenho a outro E essa parte aqui É o contraste Sempre gosto de utilizar esse elemento Nas minhas histórias Então olha só Eu começo a minha música Só com lows Depois lows Mais mid Olha só Tudo bem Tem uns raizinhos aqui também Mas basicamente é kick bass Kick bass e pad Que são médios Presta atenção No que acontece Quando entra um high Quando entra um high hat Na verdade Que é aqui ó Ele entra fazendo um groove Depois ele entra mais constante Opa garotão Travou E aqui entra o snare Olha como que tá o hype aqui Diferente Daqui Fecha o e-mail Porque aqui você vê o espectro Mais preenchido Legal Olha aqui Continuou todo mundo Exceto o low Ó Eu tenho aqui Mid e high Mas não tenho low Depois eu vou entrar Com low e high Que é quase o mais completo Tchau 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 Tá alto aqui o Hype já, né? Mas aqui ele vai estar mais alto ainda Ele vai ter mais Porque aqui é o clímax Nesse momento aqui Então olha só Eu tenho um Hype aqui Aqui nesse verso maior E aqui maior do que esses dois E aqui menor Então a música sobe e desce Sobe e desce Aqui é o clímax Percebe quantos elementos agudinhos Que tem aqui Para trazer mais peso Tem médio, tem agudo Tem todo mundo aqui E aí depois a outra Kick, Bass Que são Low e Médio Ó Low e Médio Ó Tá bem mais baixo Tá vendo? E aqui eu usei um contraste Que é uma estratégia de roubar a atenção da galera Você muda completamente o que estava acontecendo na música Então A CIDADE NO BRASIL Aí depois volta pro que tava mesmo, essa parte que é toda fora Então é uma técnica também de arranjo bem legal pra você utilizar Não pode usar muito isso aqui, o contraste Ficar contrastando muito toda hora com uma quebra de padrão Pode ver que a música segue um padrão desde o começo Porque a repetição é importante Ó, o Kikão e Bez, ó Muda aqui, é diferente daqui, é diferente daqui Sempre mais é parecido Então é isso aí, espero que você tenha curtido essa aula Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui Se você ainda não acessou essas lições Essa série de três lições Acessa E, cara, leia com calma Porque vai fazer total diferença Essa série tá muito legal Conteúdo muito aprofundado Conteúdo muito aprofundado Sobre criação de histórias na música eletrônica E, cara, vai fazer total diferença pra você Não deixe de acessar Cola no vídeo aí, então Cola no link que tá abaixo do vídeo E um grande abraço